E aí, oh oh oh, as filhas do Oh oh oh, oh E aí, oh oh oh, as filhas do Oh oh oh, oh Um bilano diz Eu venho contando muita grana, muita grana Ligo pro empresário, só pedi um pix Essa bitch quer enganar, mas minha vida é insana Muita grana, grana eu conto, conto, conto Sempre com o meu bonde Ela quer sentar, sentar, sentar e sentar forte Grana eu conto, conto, conto Sempre com o meu bonde Ela quer sentar e senta, senta, senta forte Contei uma pirâmide com o dinheiro que sobrou Contratante de grana, contratante dando show Contei uma pirâmide com o dinheiro que sobrou Contratante dando show Com o dinheiro que sobrou Fala uma bitch, sei que cê quer Mata o meu breu, sei que o sonho da sua vida sou eu Climatizando por todo lugar Tanque na planta, exalando no ar Fala no rule que nasce e proporciona Copo tá batizado, deixa tua mente turva Os copos nunca me pegam, sempre que tô na contramão Vivendo sem rumo, mas sempre sigo a direção Tenho uma pirâmide com o dinheiro que chegou Comprei 30 cardigan já e os meus manos já fumou Montei uma pirâmide com o dinheiro que chegou Comprei 30 cardigan já e os meus manos já fumou E não vem tirar minha brisa Sabe que eu tenho verde do bombom Aquele marrom Fumando sessão com os irmão Eu tô boladão no carrão Há mais de cena contra mão Há mais de cena contra mão E é só ela me ligar Exalto 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 Obrigado.